Do livro Mínima Lírica, de Paulo Henrique Esbrito, poema Mínima Poética 4. Dizer não tudo, que isso não se faz, nem nada, o que seria impossível. Dizer apenas tudo o que é demais pra calar, e menos que indizível. Dizer apenas o que não dizer seria uma espécie de mentira. Falar, não por falar, mas pra viver. Falar ou escrever, como quem respira. Dizer apenas o que não repita a textura do mundo esvaziado. Escrever, sim, mas escrever com tinta. Pintar, mas não como aquele que pinta de branco o muro que já foi caiado. Escrever, sim, mas como quem grafita. Tinta. Tinta. Tinta.